E a ministra de desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo, esteve em Cuiabá participando de diversas ações. Entre elas, o lançamento do plano Cuiabá Sem Miséria. Detalhes na reportagem de Ana Maria Ferreira e Júlio Cruz. De acordo com dados do IBGE e da Prefeitura de Cuiabá, pelo menos 3 mil pessoas estão em condição de extrema pobreza. Com o programa firmado em parceria com os governos federal e estadual, espera-se que esse número seja reduzido. O primeiro passo é o reconhecimento das famílias através de um cadastro único, já em fase de execução. Hoje nós estamos fazendo uma revisitação desse cadastro social dessas pessoas e dessas famílias identificadas como famílias em condições vulneráveis. Nós vamos continuar esse trabalho, a partir de hoje nós vamos ter uma implementação dessa nossa capacidade operativa em Cuiabá com 15 veículos que nós estaremos recebendo de doação do governo do estado. Em todo o estado, o número de pessoas em situação de extrema pobreza foi reduzido de 174 mil para menos de 100 mil famílias. De acordo com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Roseli Barbosa, também primeira-dama do estado, Um dos principais responsáveis pelo registro foi a implantação do programa Panela Cheia, que prevê um auxílio de 80 reais às famílias de baixa renda. O investimento para assegurar esse benefício gira em torno de 12 milhões de reais. Na realidade esse dinheiro é todo do governo do estado, através do Fundo da Erradicação da Pobreza, todos os investimentos que estão sendo feitos, tanto Panela Cheia, como a aquisição desses 217 carros. O valor do cofinanciamento foi para 4 milhões e meio, dinheiro repassado para os municípios fazerem as suas ações. A construção de CRAS, que nós queremos agora, CRAS e CREAS, que nós queremos agora, a partir desse mês, iniciar a construção de 41 unidades nos municípios que ainda não possuem sua unidade própria, são todos investimentos do Fundo da Erradicação da Pobreza, dinheiro do governo do estado. Ainda durante a passagem pela capital, a ministra Tereza Campelo assinou um termo de cooperação técnica com o governo do estado para a expansão do programa Panela Cheia aos 141 municípios matogrossenses, além de participar da entrega de 31 automóveis para o fortalecimento das ações sociais em 10 municípios, que compõem o polo de Cuiabá.